Outras categorias. Subiu para 500 reais o valor da multa para a Prefeitura de Itu, no interior de São Paulo, por cada ponto residencial ou comercial que ficar por mais de 48 horas sem água. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já havia fixado a multa em 200 reais. O valor aumentou por conta do agravamento da crise hídrica no município. O pedido foi do Ministério Público. A cidade, com 156 mil habitantes, completa 11 meses de desabastecimento. Mais de 1.100 moradores entraram com representação no MP. Segundo a Justiça, a multa de 500 reais foi baseada no Código de Defesa do Consumidor.